É, essas dores que eu tô sentindo no quadril, aqui embaixo, também é normal. A contração de treinamento vai começar a aumentar. Vou ter bastante. Aí ela falou pra eu fazer uma caminhada e tomar o banho morno. Só que aí pra eu começar a cronometrar. Se der de 5 em 5 minutos, corre. 5 em 5 minutos, trabalho de par. Me deu uma lista da maternidade super reduzida, das 3 malas que eu já fiz. Vai ter que refazer tudo de novo. E aí ela perguntou pro pai... Aí tem umas orientações do que eu desejo na hora do parto e tal. Aí ela perguntou, pai, você vai querer cortar o cordão umbilical? Então a gente já vai ter que colocar. Você vai cortar? Eu não sei. Sabe por quê? Eu não posso entrar também. A Isabela, ela montou, ela deitou na maca, que é uma maca tipo... Seu coração já acelerou. Ela já começou a chorar a hora que ela deitou. Eu virei de lado, a médica falou assim... Mas você também tá chorando? O que que tá acontecendo? Imagina se cortar, você não vai conseguir. Ela só... Ela só deitou e falou... Mãe, e aí? Como é que tá? Ela já tava chorando, eu já tava chorando. Meu Deus do céu. Então, a partir da semana que vem, que é 37 semanas... Não é mais prematuro, ela falou depois das 37 semanas... Meu Deus do céu. E se passar de 39 semanas, a gente tem que ir um dia sim, um dia não, lá na maternidade. Tchau, tchau.